E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu tô trazendo mais um vídeo de Fortnite, sempre eu agradeço vocês porque vocês fortalecem muito me apoiando e se inscrevendo no canal, muito obrigado. Se você quiser me apoiar e fazer uma diferença é você vir em loja de itens, me apoiar, o criador, minha tag é Coyote SP, você tá me ajudando bastante. Vim trazer pra vocês mais uma tarefa época da semana 9, que é você revele um oponente com a arma de reconhecimento, com o scanner de reconhecimento, e depois atinge ele com uma arma de energia, tá? Eu vou dar uma dica pra vocês como fazer esse desafio bem rápido. Então tarefa época da semana 9, você revele um oponente com o scanner de reconhecimento e atinge ele com uma arma de energia, moçada. Vou mostrar pra vocês quais são essas duas armas que você vai ter que fazer esse desafio. É um pouquinho complicado, mas vamos tentar fazer ele aí pra vocês. Eu caí naquilo que fica o Richard Stance, essa antena aqui primeiro. Já vou aqui pros... como fala? Os baús aí, vou ver se eu já encontro ela aí. Então, não saiu nada aqui desse baú. Deixa eu ver se tem outro baú aqui na frente aí, vamos ver se eu já encontro aí a arma. Pra me mostrar pra vocês as duas armas que você vai precisar pra fazer esse desafio, beleza? É um pouquinho complicado aí. Eu, que nem eu que não tenho mira, vai ser um pouquinho complicado fazer esse desafio, mas vamos tentar aí. Então, vamos abrir outro baú aqui. Beleza? Veio a arma de energia, é essa daqui, ó. Arma de energia, deixa eu mostrar pra vocês, é essa daqui a arma de energia que você vai precisar fazer o desafio. Agora, falta achar um scanner de reconhecimento. Então, moçada, acabei de encontrar ele ali, isso aí que eu abri o baú, saiu aí ele e também aí a... Arma de energia, eu vou morrer aqui, mas eu vou tentar mostrar pra vocês como faz o desafio. Então, eu tô aqui na equipe tumulto, acabei de morrer, já tô caindo aí. Vamos ver se eu já encontro aí um inimigo, ó. Tem um inimigo aqui, ó. Você vai ter que jogar primeiro a arma de reconhecimento, ó. Vamos ver se ele tá aqui, ó. Ele tá aqui na equipe da região, ó lá. Encontramos ele e... Ó lá, acertou. Então, você vai ter que fazer dessa maneira, ó. Pra ver que ele fica ali, ó. Você vai achar ele aqui, ó. Ó. Ah, morri aí pra ele. Então, você viu como que é? Você vai jogar a arma de reconhecimento. Assim que você jogar, você vai atingir ele aí com a arma de energia, beleza? Vamos ver se eu dou quanto fazer mais um aí pra vocês verem. Ó. Ah, o cara morreu ali. Então, vamos aqui mais uma... Tá mais uma tentativa. Dugou arma de reconhecimento. Ó lá. Já viu o oponente ali, ó. Aí, acertamos ele. Você já consegue fazer o desafio. Então, é bem simples. Não precisa matar. Só de você acertar, você completa essa tarefa. E aí, até aí.